Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Mita On e no vídeo de hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal, o Como Será. E o que isso significa? Nesse quadro eu vou fazer uma maquiagem com vocês e vou contar pra vocês como vai ser o meu ano de 2021, no caso desse vídeo, em relação ao internato, vou passar pra vocês a graça de horário, é tudo certinho. E nos próximos eu vou vir trazendo como será cada estágio que eu vou passar a partir do momento que eu receber o cronograma. E no final de tudo eu volto com o Como Foi, dando dicas pra vocês do que eu achei importante, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, do que foram insights pra mim nesse estágio, o que eu mais usei, o que eu menos usei, se foi difícil, se não foi, trago tudo de volta. Então eu espero que vocês gostem desse novo quadro e bora lá! Primeiro a gente tem aqueles detalhes da vida, né? Não esqueçam que eu sou míope, então assim, a gente vai ter que ter um espelhinho aqui. Hoje eu vou falar pra vocês como vai ser 2021 no geral e como vão ser as duas primeiras semanas do internato. E ao mesmo tempo, pra não ficar só eu falando aqui, né, com a câmera do nada, eu vou fazer uma maquiagem. O que é essa maquiagem? É a maquiagem que eu pretendo, espero que eu consiga, usar no meu dia a dia. Primeiro deixa eu pegar um espelho. Então, gente, antes de tudo, obviamente, você acorda, lavou rostinho, passa seu hidratante, seu protetor solar e aí vamos começar. A maquiagem, gente, eu nunca usava maquiagem pra ir pra escola, pra faculdade, até o quarto ano isso não aconteceu. Só que eu tô querendo, né, inovar primeiramente porque eu gastei muito com maquiagem no ano passado. Eu quero uma coisa bem leve, bem dia a dia, porque é como eu sou realmente. Pra começar, a gente vai pegar o primer. Eu vou pegar os da Nina Secrets, que eu compro aqui, que se vocês quiserem é fácil de achar. Esse primer dela, ele é pra efeito blur e eu gosto de passar bem pouquinho só aqui na região dos poros, que é o que ela indica também. E é muito bom, eu gosto. Vamos lá pra primeira pergunta, assim, geral, né? Quando vai começar o meu internato? Então, vai começar segunda-feira, que é o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Dia 8 de fevereiro. Ele vai terminar dia 23 de dezembro de 2021. Sim, vocês estarão comigo até a véspera do Natal. Eu vou ter uma semana de férias esse ano, que vai ser do dia 19 de julho ao dia 24 de julho. Sim, vai ser pesado, né, moçada? Não vai ser fácil, não. E como que funciona, né? Nós temos três estágios por semestre. Minha grade horária desse ano, ela ficou dividida assim. Três estágios no primeiro semestre e três estágios no segundo semestre. Acho que dá em torno de um mês e meio cada estágio. Aí agora, minha pele, ela é oleosa. Mas eu tô fazendo tratamento pra espinha, ela tá um pouco seca. Mas eu ainda gosto de passar esse primer, efeito mate, pelo menos na testa, assim, sabe? Pra garantir que vai durar o negócio. Eu gosto de passar em tudo, né? Vamos passar pra garantir que não vai oleosear. Brincadeira, que não vai ficar oleoso. Nós temos seis grades. Se você não sabe muito como é formadas as panelas, na USP, etc. Eu fiz um vídeo lá no meu IGTV contando tudo isso. Também contei como é separar das grades, etc. Nós somos seis panelas com seis grades. Todo mundo passa pelas mesmas coisas, só que em momentos diferentes do ano. A minha panela, que por causa do sorteio, que também tá explicado lá no IGTV, ela é a panela 4. Ela vai ter um nome, que eu volto pra dizer pra vocês quando eu souber. Porque a gente sabe o nome, só que a gente tá fazendo tudo bonitinho. Aí eu volto pra vocês pra contar. E a gente ficou com a grade número 3. Que vai ser o seguinte. Meu primeiro estágio vai ser de ginecologia e obstetrícia. E eu vou explicar certinho como vai ser dividida a panela nesse estágio. Como que a gente vai passar plantões, etc. Em quais hospitais, tudo no próximo como será. Quando eu receber tudo também. Mas aí você fala, ah, mas dia 8 já tá aí. Como que você não tem ainda de ginecologia? Calma, gente. Calma. Não vou começar com ginecologia 100%. Ginecologia, ó, a gente vai ficar do dia 22 de fevereiro que vai começar. Até o dia que eu vou contar certinho pra vocês depois. Mas são quase dois meses. Depois de ginecologia e obstetrícia, eu vou passar pela pediatria. Em seguida, cirurgia. E aí eu vou ter aquelas longas uma semana de férias. E no segundo semestre nós vamos começar com atenção primária. Que é o atendimento nas UBSs. E psiquiatria. Depois nós vamos pra especialidades. Que quem for assistir os próximos como será, saberá o que estaremos em especialidades. Aliás, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Já deixa o like nesse vídeo pra todo mundo já saber como vai ser meu 2021 aqui no internato da USP. E ativa o sininho. Porque, ó, quarta-feira, por exemplo, vai ter um vídeo muito esperado por vocês. Que é do custo de vida em São Paulo. E os próximos como será já estão vindo. E o mais importante, os logs do internato já estão batendo na porta. Então, pra você não perder nada, já deixa tudo ativadinho. E por último, nós ficamos com clínica médica e molestias infecciosas. Graças a Deus que eu compro o último, porque é o que eu tenho mais medo. Esse é o cronograma geral. Mas Milena, você falou que vai começar dia 8, mas ginecologia é seu primeiro estágio. Vai começar dia 22. Como assim? O que tá acontecendo? É o seguinte, vamos pra base, entendeu? Primeiro, vamos para a base. Base, nós vamos usar também a base da Nina Secrets. Que ela é levinha. Ela é mara. Ela deixa a pele natural. E eu passo assim, pouquinho. Eu acho pouco, né? Eu gosto de passar, quer ver? Assim. 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 Aí pega a esponjita. E bate. Tá, vamos passar mais um pouquinho lá. A minha cor é a 05. Mas eu quero testar a 00, porque o meu rosto, gente, eu juro que eu passo protetor solar. E mesmo assim, ele é mais escuro do que o meu colo. Então, a 05 tá perfeito pro meu rosto. Mas, se você for criterioso, vai tá mais escuro que o meu colo. É só pra dar uma uniformizada mesmo na pele. E eu não sei como as blogueiras conseguem fazer vídeo falando e passando. Parece que eu tô... Socorro. Então, pra... Ele vigorou. Aí ficou assim, né? Deu já uma melhorada no ser humano. E eu pretendo fazer isso daqui rápido, né? Porque senão... Ai... Gente, eu pretendo tantas coisas. Nos outros anos, era assim. A aula era às oito. Sete e meia, me levantava acordando. Porque eu moro do lado. E eu me trocava e ia. Café da manhã, tomava na hora do intervalo. Agora, as metas deste ano é acordar pelo menos uma hora e meia antes. Ai, tomara que dê certo. Às vezes, eu não tenho muita olheira. Mas, eu vou começar o internato, né? Então, melhor a gente já usar um corretivinho. Tape tape da Tarte. O 22N, o meu. Aqui, nesse cantinho aqui, a tendência é piorar com o internato. Então, voltando no assunto lá, né? O que vai ter no dia oito? No dia oito, até o dia... Vinte... Dezenove? Dezenove. Nós vamos ter o workshop. Nesse workshop, nós temos o cronograma também. E eu vou falar pra vocês qual é. Só que, no meio do workshop, eu sei que a maioria das pessoas, acho que todo mundo, né? Não vai ter feriado de carnaval. Só que eu vou ter o feriado de carnaval. Então, esse workshop, pra mim, ele vai durar. Eu vou ir com a turma B, porque ele tá dividido em A e B. E, preferencialmente, eu vou com o grupo B1. O que é isso? São os grupos do quarto ano dessa nova turma. Por que eu vou com o B1? Porque é a maioria do pessoal da minha panela. Então, a gente vai ter aula. Segunda, terça, quarta e quinta, o dia inteiro. Sexta-feira, nós não vamos ter aula. Aí, sábado e domingo. Aí, segunda, terça e quarta, carnaval. Quinta, nós vamos ter aula lá o dia inteiro. Sexta, nós vamos ter matérias EAD. De manhã. E, à tarde, uma prova online. Agora, eu vou destrinchar pra vocês como vai ser esse workshop. O que nós vai passar agora? O pó. Pó, pó, pó. Esse pó que eu vou passar é o pó da Kiko. Invisible Touch. É bem delicada. Olha só. Delicadíssima. Meu Deus, vou me afogar no pó. Pai. Meu pai eterno. Pô, laia. Aí, nós esfrega. Esfrega não, nós espalha. Esfrega não. Olha aqui, não. Aí, nós espalha. Aí, agora, antes de cada passo, vamos falar um dia aqui do workshop. Primeiro dia do workshop. De manhã. Habilidades de comunicação 1. Da tarde. Habilidades de comunicação 2. Gente, não me façam perguntas muito difíceis. Eu não sei o que isso significa. A habilidade para se comunicar. A gente vai descobrir. Eu volto pra contar pra vocês. Porque eu não sei. Às 8 da manhã. Meio dia. Das 2 às 6. Na terça-feira, dia 9 do 2. O workshop de semiologia. Que são cinco estações. Que é das 9 às 2 da tarde. E à tarde também. Porque não vai dar. Penso eu tudo de manhã. Às 2 às 5 da tarde. Na quarta. Dia 10 do 2. Pera aí. Damos pro próximo passo aqui. Tá acabando já, gente. Vamos passar o brush. Vou passar esse daqui mesmo. Que é da paletinha da Becca. Com a mulher lá das Kardashian. Eu acho que é isso. A gente vai passar esse daqui, ó. Contorno não passo. Ah, o dia a dia vai ser muito pra mim. Mas um iluminadorzinho a gente gosta, né? Vou pegar aqui da paleta também. Vou pôr aqui na pontinha dele, nariz. Aqui no meio. Churu. Ah, aqui. Na quarta-feira nós vamos ter. De manhã. Às 8 também. O interno e sua equipe. 1. À tarde. O interno e sua equipe. 2. Aí na quinta. De manhã. Das 9 às meio-dia. O outro era das 8, tá? Ao meio-dia. Das 2 às 6. Às 11 do 2. De manhã. Das 9 às meio-dia. O workshop. Dia a dia do interno. Cinco estações. Mas seja pra nos assustar, né? Não sei. E a tarde das 2 às 5. Workshop. Dia a dia do interno. Cinco estações. Então deve ser a continuação. Na sexta. A turma B. Que serei eu. Não tem nada. Serei de folga. De folguinha. A turma A vai ter. Mas aí na outra semana eles não tem. A gente tem. Aí vai vir feriado de carnaval. Não vou ter nada segunda. Não vou ter nada terça. Não vou ter nada quarta. Aliás. Não vou ter nada segunda, terça e quarta. Da outra semana. Vocês querem que eu grave meu dia a dia em casa? Deixa aqui nos comentários pra vocês saberem. Temos os outros dois dias. Vamos terminar essa maquiagem. Aí eu vou passar uma máscara de Cileo Cílios. Deixa eu ver. Ai gente. Olha, sério. Essa máscara da Essence. Vocês vão ver. É maravilhosa. E o preço dela é maravilhoso. O preço dela aqui e lá é o mesmo. Convertendo. Acho que tá R$35 aqui no Brasil. Aí look. Meus cílios. Vou passar pra vocês verem. Olha isso. Eu amo essa máscara. Mas pelo menos vai passar numa sombrinha. Ai gente. Acho que tem que ser realista, sabe? Não vou fazer. Posso evoluir com o tempo? Posso. Mas daqui é a primeira proposta. Mas vocês viram. Sério. Comprem. É maravilhosa. Esse daqui da Milk. Para passar na sobrancelha. Gente, eu não sei nem se tá focando, tá? Porque eu sou míope. Eu não tô enxergando. Às vezes eu tento dar uma olhadinha ali, mãe. Só por Deus. Por último vai ser o gloss. Mas deixa eu contar pra vocês então como vai ser mais aqui. E na quinta-feira do dia 18 de fevereiro nós vamos ter Oficina de Storytelling E De Sol Sobre Experiência do Paciente. Eu não sei o que é isso. Na tarde todo mundo junto É a Oficina de Design Think Sobre Experiência do Paciente. E dia 19 do 2 Vai ser aulas no Google Meet Das 8 às 9 da manhã nós vamos ter Código de Ética Médica Das 9 e 15 às 10 e 15 Responsabilidade Digital Das 10 e 45 às 11 e 45 Aula de Imunizações Isso tudo de manhã E à tarde nós vamos ter Uma prova online do que foi o workshop E etc. Que eu não sei como vai funcionar. Vamos finalizar então com o Lip Tint Esse daqui Da Nina Secrets Também O Lip Tint PH Dela Esse é na cor roxa Vai ficar de máscara? Vai. Mas é por isso que a gente não pode hidratar a boca, né? E por último Vamos fixar tudo com esse fixador da Ruby Rose Tá aberto. Louca Mas é isso. Então é assim que vai ser o workshop E eu vou trazer pra vocês O vlog dele, tudo certinho O que vai acontecer, o que não vai, o que eu puder filmar O que eu não puder eu conto pra vocês Mas eu tô tentando o máximo que eu posso Sem causar problemas Para mim nem pra ninguém Eu volto depois contando O que eu achei desse workshop E contando como será o estágio de ginecologia Porque aí sim O negócio vai começar E ginecologia e obstetrícia Principalmente na obstetrícia São onde tem muitos plantões Então vamos ver como que vai ser Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês têm dicas Do que vocês querem mais ver Assim nos vlogs Ou dicas do que vocês querem ver No como foi Ou saber mais Ai Milena, como será Conta mais sobre tal coisa Se eu tiver essas informações Eu trago pra vocês Deixa aqui tudo nos comentários Se inscreve no canal Deixa seu like Um beijo E até o próximo vídeo Tchau